Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. E a bola está em jogo para você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão. Se manda para o campo de ataque, faz o lançamento. Riúdo. Faz ligação direta lá, toque de cabeça! No rebote! Para o gol! Do Havaí! Sobrou para ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola para o fundo do gol! Bolinho! Aquela preocupação vira alegria e comemoração! Fez um lançamento ali para a briga, o juiz está marcando posição de impedimento. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Bola em jogo. Começam o segundo tempo. Lançamento feito. Fez bem a jogada. Tenta partir para o campo de ataque. Vai na base do lançamento. Limpou. Dá até para riscar o chute. Vai na base do lançamento. Mais uma bola esticada. Olha que boa a bola! O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. A bola foi boa. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. E neste momento o árbitro apita a fim de jogo.